Eu já cansei de te esperar Perder meu tempo é o que não dá Tô fora, vou embora Vê se para de brincar Vê se não enrola, não vou te esperar Não jogue fora, amor, assim não dá Tô fora, vou embora Vê se para de brincar Quero mais, quero amar, quero amor Não quero brincar Se essa história não ficar azul Eu vou mandar você pra zona sul Eu não quis mais tu e me entregar Não quero brincar Amar o meu mundo é só você e eu Não tem mais jeito, amor nos escolheu Na mesma sintonia desse amor Vou viver com você Eu já cansei de te esperar Perder meu tempo é o que não dá Tô fora, vou embora Vê se para de brincar Vê se não enrola Vê se não enrola, não vou te esperar Não jogue fora, amor, assim não dá Tô fora, vou embora Vê se para de brincar Quero mais, quero amar Quero amor Não quero brincar Se essa história não ficar azul Eu vou mandar você Eu não quis mais tu e me entregar Não quero brincar Amar o meu mundo é só você e eu Não tem mais jeito, amor nos escolheu Não tem mais jeito, amor nos escolheu Na mesma sintonia desse amor Vou viver com você Não quero brincar Se essa história não ficar azul Eu vou mandar você Eu não quis mais tu e me entregar Não quero brincar Amar o meu mundo é só você e eu Não tem mais jeito, amor nos escolheu Na mesma sintonia desse amor Vou viver com você Amar o meu mundo é só você e eu Eu não quis mais tu e me entregar Eu não quis mais tu e me entregar Se essa história não ficar azul É só você e eu Eu não quis mais tu e me entregar